Ora, vamos, Sr. Ventura, sempre foi tão sagaz. Acompanhe o meu raciocínio. Saíram de casa na noite do assassinato de Sobral. E ninguém sabe onde estão. Dona Idalina, onde quer chegar com essa conversa? Vamos direto ao ponto. Se eu lhe der mais uma pista, acaba matando a charata. Então me dê mais uma pista. Eu descobri que Esther e Inácio eram amantes antes de ela se casar com Sobral. Assassinos fugiram juntos, mas... Vai regatear preço se eu lhe disser que eu tenho provas da ligação dos dois? A senhora tem provas de... Inácio e Esther foram amantes antes de Sobral se casar com ela. E provavelmente nunca deixaram de ser o Sr. Benhá de imaginar uma corteça. Se o inspetor Bustamante sabe disso, ele vai chegar à conclusão que ela... Ou que os dois mataram o marido para ficar com a fortuna. Eu não quero a polícia metida nisso. Inácio seria tão suspeito quanto ela. Essas provas devem ser usadas somente... Para que eu dobre os dois e fique com ouro verde. Dessa vez por um preço bem interessante. Exatamente. Posso ver essas provas? Se pagar o que vale. Mas que provas a senhora tem que... Uma fotografia em situação bastante romântica. O fotógrafo pode testemunhar quando foi tirada. O nome e o endereço dele estão no verso. Foi antes mesmo da morte de minha filha. Uma pulseirinha que pertenceu à avó paterna de Inácio... E que, a despeito de seu apego por ela... O meu neto a deu de presente a cocote. E, bem mais grave, mais importante que isto... Uma carta assinada por Inácio... Chamando Esther de la mare... Pedindo-lhe que viesse ter a fazenda ouro verde... Logo após a morte de sua mãe. Para que se casasse. Mas, então, ela... Ela deu o golpe na família? Não. Ela recebeu a carta... Depois que se casou com Sobral. Não sabia que era o pai de Inácio? Uma série de enganos e desencondos... Afastou Inácio de Esther... E jogou Sobral nos braços da Messalina. Há muitas testemunhas... Da paixão irresistível... Que Inácio sentiu por uma mulher misteriosa... No período que passou na corte. A mulher desapareceu. Estou entendendo. A senhora... São muitas armas contra os dois. O fotógrafo que pode atestar o romance... E, assim como alguns amigos da Cocote... Que conheceram o Inácio... Na época em que ele estava vivendo essa ligação... Esse romance. Eu posso, se necessário, lhe dar os nomes... Dos que sabiam dessa ligação. Mas... Eu garanto... Que de posse dessas provas... Vai dobrar Inácio Estere... Finalmente... Ser proprietário... Da Ouro Verde. Sobral casou-se com a rameira... Em regime de comunhão de bens... O que faz dela... Dona de metade... Da fazenda. Não... Os meninos herdam a outra metade. Nessa situação... Inácio não teria coragem de regatear o preço? A quarta parte que resta pertence a Abelardo. Seu filho. E quanto a senhora quer por tudo isso, Dona Italina? Os mesmos 300 contos de réis que me decou antes. Fiquei parada. Perdei terreno para o inimigo. O ingino foi feito barão. Você não precisa me lembrar disso. Desculpa, meu amor. Mas é que... É que essa situação toda... O assassinato do Sobral... Eu não queria deixar Santana... Sem ter certeza que descobriram o assassino. Fico preocupada com a Esther... Com o Inácio. Acho que podemos ajudar. Você descobriu o copo com veneno, Mariano? Enquanto pudermos ficar, investigar... Acho que eu não gostaria de ficar aqui. De pegar o assassino do Sobral. O mesmo homem que matou meu pai... Padre Olinto para impedir nosso casamento... Ou a pessoa que nos faz tanto sofrer. Acho que eu não queria meter o Ingenio Ventura na cadeia... E viver com você aqui no meu país. Não, amor. Esse sofrimento... Não é sofrimento, Olivia. Se for para ter você do meu lado. Livre. Viva. Infelizmente, a única alternativa que temos agora... É fugir daqui o mais rápido possível.